Bom dia meu povo, bom dia meus amigos legalzinhos, tudo bem aí com vocês? Nós estamos aqui na luta, na batalha, estamos aqui na avenida Interlagos, nós estamos aqui em frente agora pessoal, o santuário aí do padre Marcelo Rossi, aí é o santuário do Paulo Padre Marcelo Rossi aqui em Santo Amaro, beleza aí, estamos nas entregas aqui na capital da fumaça, digamos que vamos, sexta-feira hoje, dia 29 de janeiro de 2021, meu povo, vou fazer a primeira entrega aqui na Caoa, aí é o santuário aí galera, abraço aí aos frequentadores da igreja aí do padre Marcelo Rossi, vai o portão de entrada aí ó, show de bola, vamos acessar aqui agora, temos que abaixar ali galera, antes que abaixar ali que tinha uma viatura ali, vamos entrar aqui agora na avenida Nações Unidas, a loja fica logo aqui no lado direito aqui, bem pertinho, seguindo direto aí ó, sai lá no autódromo de Interlagos, o autódromo deve estar aí, porque uns dois, uns dois quilômetros aí pra frente só, pertinho onde tem aí as corridas da Fórmula 1 tem outros tipos de corridas também, nessa Fórmula 1 né, tem aqueles corridas de carro também lá, não sei como é que chama lá, mas tem a corrida de moto falou galera, a loja tá aqui no lado direito aqui ó, Hyundai Hyundai, nossa primeira entrega aí, beleza? Já voltamos aí, abraço! É isso aí galerinha, viu mudança por cá, avenida Luiz Carlos Berrini, passando aqui em frente a Rede Globo agora galera, aí é o prédio da Rede Globo São Paulo, abraço aí galera da Globo, Rede Globo Show de bola Lá direita, lá esquerda ali tá a ponte estalhada Viaduto José Bonifácio Nogueira Estamos que vamos que vamos aqui, agora fizemos a segunda entrega galera, agora não vamos fazer Mais umas três ali no Itaí Bimbi Itaí Bimbi Aqui nós estamos na região do Brooklyn Região do Brooklyn, zona sul de São Paulo Aí é o pessoal que vem lá da Marginal Pinheiros ó Pra acessar ali a Avenida Jornalista Roberto Marinho Luiz Carlos Berrini, a Luiz Carlos Berrini aqui ó, a Avenida, uma das Avenidas mais importantes É de São Paulo aí, os centros comerciais, os prédios comerciais, o hotel Ali tá a ponte estalhada Aqui tem uns hotéis chiques aqui ó, aí deve ser tudo hotel atrás Tem um hotel aqui que eu lembro que o George Bush lá, George W. Bush, negócio assim, era presidente dos Estados Unidos na época Se não me engano ele ficou nesse prédio aí ó, olha lá galera, onde tá os pessoal pendurado lá ó Fazendo a manutenção lá do prédio ó, tá vendo lá? Vamos ver se nós puxamos aqui Galera corajosa lá ó, galera aí fazendo a limpeza do hotel Eu acho que é esse hotel aí que o Bush na época ficou Mas aqui é o centro comercial de São Paulo, é um deles né, tem a Paulista, tem essa, a Berrini aqui E é isso aí, capital da fumaça Aí logo na frente aí nós vamos passar pelo, atravessar a Avenida dos Bandeirantes Avenida dos Bandeirantes, pra quem mora aqui em São Paulo sabe É a avenida que dá acesso ao aeroporto de Congonhas É uma avenida que sai aqui da Marginal Pinheiros E vai até a rodovia dos Imigrantes Aí tá os busão articulado aqui de São Paulo Deixar um grande salve aí pra galera aí do trabalho aqui nos prédios aí da Luiz Carlos Berrini Se tiver a oportunidade de ver um vídeo da gente aí, se inscreva no canal Nós vamos fazer uma entrega ali agora na Juscelino Kubitschek Presidente Juscelino Kubitschek Nós fazemos entregas aí nas lojas da Hyundai Da Caoa Shell E companhia galera Depois nós temos também uma lá na Raposo Tavares Avenida Sumaré Avenida Ibirapuera Beleza? Agora vamos mostrando um pouquinho de cada lugar aí pra vocês Aqui nós estamos chegando no finalzinho aqui da Luiz Carlos Berrini Na Vila Olímpia Atravessando a Bandeirantes aí já é Vila Olímpia Aí tem uns prédios bonitos viu galera Os prédios tudo aí com fachada de vidros Coisa mais linda Parou porque Porque parou O caminhãozinho na frente aí tá perdido O que que tá acontecendo com ele hein Vamos aqui que não vamos pegar mais não Pinheiros aqui Olha aqui nós dá acesso a massa do Nau Pinheiros Ali é a ponte Engenheiro Ari Torres Por sinal uma ponte muito mal conservada Prefeitura Prefeito Vem essa ponte pra nós aí É muito buraco Asfaltaram aí Recapearam tudo a marginal E deixaram a ponte cheia de buraco Espero que ainda arrumam Arrumam né Falou galera Galera do Gil Mudanças Isso aí galera Vamos acessar aqui agora Presidente Juscelino Kubitschek Estamos aqui na marginal Aqui da marginal Pinheiros Marginal aqui é Falar a verdade é Nações Unidas Na Avenida Nações Unidas ainda Mas é paralelo aí com a marginal Pinheiros Ali do lado esquerdo ali é a marginal Pinheiros Aí aqui nós já acessa a Juscelino Kubitschek E a loja já fica logo na frente ali Aí você sabe Pega um pouquinho de trânsito Não tem jeito Para tudo Aí o prédio é um bonito aí galera É uns prédios tudo fachadona de vidro São Paulo Vou falar a verdade O centro é bonito viu Apesar que sou suspeito de falar né Sempre morei aqui Sou apaixonado por São Paulo Falou meu povo Olha o palmeirense aí vendendo Vendendo as coisas aí Amanhã tem uma final aí da Libertadores Boa sorte aí para o Santista Para os palmeirenses Vençam o melhor Beleza Isso aí galera Acabei de comprar ali um suporte ali Parece que esse suporte vai ser o O cara para me fazer os vídeos aqui Para o celular não balançar tanto hein Espero Chegando aqui na loja aqui galera Já ia até passando direto Um abraço aí Vou dar as voltas a mais aí galera Agora vamos testar o suporte também Fica com Deus aí Isso aí galera Saindo aqui da marginal Pinheiros Vou pegar esse sentido aí Raposo Tavares Chegar aqui a Avenida Alvarenga Fiz uma entrega ali na Hyundai Ali no quilômetro 14 e meio Da Raposo Tavares E aí E aí E aí Deixando o suporte Ele balança muito Enquanto não arrumar esse suporte Tá enrolado Então é isso aí galera Nós estamos aqui na avenida Alvarenga Aqui é Butantã Fazer essa entrega ali No quilômetro 14 e meio Da Raposo Tavares Depois nós temos que fazer um ali Na Sumaré E outra na Ianguera Na Ianguera não Na Ibirapuera Desculpa Desculpa Da USP Logo aí na frente Tá o Instituto Butantã Essa tampa minha faz um barulho Essa tampa aqui Desse Desse porta-treco Aqui minha galera Eu não sei o que fazer com essa tampa aqui Deixa eu ver Coloca algumas coisas aqui Pra ver se Se ameniza Vamos ver se colocando isso aqui Tem jeito Colocar um papel aqui Vamos ver se Melhora Vou ter que improvisar aí Uma borracha Alguma coisa assim Parecida Aí galera Aqui ó Aí pra frente Você vai pro Butantã Instituto Butantã Onde tá fazendo aí Não sei se tá sendo fabricado aí A vacina aí Do Covid-19 Mas Mas pelo menos Instituto Butantã É ali E aqui nós Sobe aqui agora Pra Raposo Tavares Se indo direto Dá pra sair na Regis Bittencourt Passa ali pro Taboão da Serra Pega a Regis Mas nós vamos pegar A Raposo Isso aí SP270 Aqui é o começo Da Raposo Tavares Aí rapaz Aí se não me engano Ela vai até a divisa Com o Mato Grosso Passa Presidente Prudente Presidente Bernardes Presidente Pitácio Eu comprei o suporte aqui Mas não consegui arrumar um lugar Pra ele ainda Ver como é que vai ficar Se não vai balançar muito No começo aqui tem Esse semáforo aí Vai dar uma parada Aí é pra si Pega a hectare Não fica Pega a hectare Pega a hectare Pega a hectare Não seja Pega a hectare Pega a hectare Pega a hectare Pega a hectare Nós estamos na região de Osasco Passa aí por Granja Viana, Cotia, Laje Grande Paulista, Piedade, Franco da São Roque, Alumínio, Sorocaba, Itapetininga, e aí por diante, vai indo embora, até chegar lá para o lado do Paranazão Não, o Paraná acho que não pega não, a Raposa não passa no Paraná não, só São Paulo só Ela faz até a divisa do Mato Grosso Não, 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 não Sexta-feira, hoje Amanhã nós temos que carregar uma mudança que nós vamos ter que levar lá para a Franca Mas acho que eu não vou levar amanhã, vou ter que armazenar esses móveis dela na minha casa Para ela arrumar uma casa em Franca ainda Porque ela tem que entregar o apartamento amanhã Aí vou ter que ter esse trabalho, descarregar a minha garagem Foi combinado para a gente fazer o guarda-móveis para ela lá Até ela arrumar a casa lá em Franca A Hyundai que nós vamos entregar é aí Agora nós vamos ter que fazer a volta Ali no retorno aqui no 15 E voltar Nós entra aqui Nós faz o retorno A Raposa aí Aqui nós já voltamos agora sentido São Paulo Sentido centro E parou tudo aí E foi Parece Parece que o barulho da tampa ali Com o papel ali parece que dá uma resolvida um pouco Vou ter que bolar aí tipo um Uma borracha Será que vou ter que fazer aí nesse trem Tem hora que incomoda Falou galera Deus abençoe vocês aí Por mais esse vídeo Fiquem em paz E até a próxima Nós vamos entrar aqui agora no pátio da Hyundai Abraço Vamos lá Obrigado.